Olá, esse é o último vídeo do Projeto Lendo Ficções O Projeto Lendo Ficções, mas eu estou com outro livro aqui porque na minha edição de ficções não tem esse conto de que eu vou falar hoje, que é o Aproximação a Almutá, sim Mas algumas pessoas me pediram porque esse conto está na versão delas, tá? Nada de errado, pelo que eu pesquisei, esse conto sai em 1936 num livro chamado História da Eternidade numa coletânea, em 1942 numa outra coletânea chamada Os Jardins de Veredas que se Bifurcam e mais tarde, em 1944, no Ficções, tá? Então, por isso aí que em algumas edições tem e em outras não tem Esse conto, ele vai retomar alguns temas que o Borges já vinha trabalhando nos demais contos e ele vai ser uma pseudo-resenha, né? Então, o narrador é um leitor, né? O narrador está fazendo uma análise de um texto que é esse, Aproximação Almutá, sim, ou The Approach to Almutá, sim O autor seria, né? Desse romance, The Approach to Almutá, sim, seria um indiano, um advogado indiano chamado Mir Bahadur Ali Então, o Borges primeiro vai contar a história desse romance Ele vai tecer alguns comentários que outros comentadores já teriam tecido, outros resenhistas, enfim Ele vai citar aqui Felipe Guedala, enfim, algumas pessoas que existem, né? Uma coisa comum na obra do Borges, né? Um narrador ensaísta que cita outros escritores ou ensaístas que existem, né? E aí, então, ele vai citar essas pessoas, alguns comentários que elas fizeram sobre a obra Então, ele vai dizer que essa Aproximação Almutá, sim, é uma mistura de poema alegórico algo de uma tradição oriental com história policial É uma mistura desses dois gêneros E aí, ele vai dizer que esse romance, ele foi sendo reeditado de modos diferentes Algumas vezes, ele saiu com ilustrações O autor mudou o final, mudou certas características E aí, ele diz que em determinado momento o livro é reeditado com um subtítulo que é A Game with Shifting Mirrors Então, que seria um jogo com espelhos que se deslocam E um dos temas, então, que o Borges retoma nesse conto é exatamente a questão do espelhamento Não de um espelho, talvez literal, mas de um certo espelhamento A começar pelo narrador, que é um leitor O narrador está analisando um texto A gente está lendo um texto de um leitor que está analisando um texto, né? Então, a gente já, o primeiro espelhamento já é o nosso com o narrador Um leitor lendo o outro leitor E aí, então, qual é a história do Aproximação ao Mutassi? Que é um livro que não existe É um livro que Borges inventou Então, por isso, uma pseudo-resenha Quando esse conto saiu no História da Eternidade, em 1936 Algumas pessoas acharam que era uma resenha de verdade E foram procurar o livro Uma dessas pessoas ingênuas foi o próprio Biola Casares, amigo do Borges Então, depois que o livro saiu em coletâneas de contos E as pessoas foram entender que aquilo ali não era uma resenha Era um conto Eu acho interessante a gente pensar no efeito No efeito da leitura Pensar os contos do Borges sobre a teoria do efeito estético Porque, durante um tempo, o conto foi considerado uma resenha Depois que ele foi Que as pessoas entenderam que era uma resenha ficcional Um pseudo-resenha E aí o Borges brincando também Com o caráter ficcional e inventivo do texto crítico Mas, então, a história é a seguinte Tem um estudante de direito Que ele é de família islâmica Mas não professa a fé islâmica E ele está na Índia E aí tem uma confusão Tem uma manifestação na rua Uma briga de hindus e muçulmanos Ele se vê no meio da briga Acaba se metendo na confusão e mata uma pessoa Quando ele vê do que ele é capaz E sente a culpa da excepção Ele vira um errante E quando ele vira um errante Ele vai encontrando pessoas Conforme ele vai convivendo com pessoas Cada vez mais brutais Degradadas, violentas Ele vai se contaminando daquilo Dessas baixezas, vamos dizer assim Até que, num determinado momento Ele tem a impressão de que conhece uma pessoa Um pouco menos vil E essa pessoa Ele vai dizer que ele percebe nela Menos infâmia A pessoa teria um menos Ela teria uma ternura Uma exaltação Um silêncio Algo que chama a atenção nele Naquela pessoa Depois ele se dá conta De que essa pessoa Não tem essa dimensão Que ele está percebendo Ela não tem consciência dessa dimensão De que talvez ela seja um pouco menos Infame E ele Tem uma epifania De que existe no mundo Uma pessoa Tão iluminada Tão elevada Que as pessoas Que tomam contato com essa pessoa Mais elevada Elas de uma certa forma Carregam um pouquinho Da luz Dessa outra pessoa Então é como se elas espelhassem Parte do brilho Dessa pessoa Desse ser mais iluminado Então esse estudante Que não é nomeado Ele entra numa busca Por essa pessoa Por essa alma Iluminada Ele continua viajando E ele vai conhecendo Pessoas cada vez melhores Cada vez mais iluminadas Ele acredita Que essa pessoa iluminada Se chama Almutá Sim, não fala aqui Por que ele acha isso E ele Vamos lembrar Que é uma resenha De um livro que não existe Então o Borges aqui Brincando com a gente E aí então Até que ele Se aproxima Dessa figura Antes disso Ele vai fazer uma brincadeira Que é como o Borges É engraçadinho Ele vai dizer que A pessoa imediatamente Anterior Ao mais iluminado Era um livreiro E que antes do livreiro Vinha um santo Ou seja O Borges Põe um livreiro Na hierarquia da iluminação Ele põe um livreiro Na frente do santo E tem aí uma Uma provocação Eu acho que a gente Pode parar Para pensar Como eu já tinha Dito para vocês Que ele chega Que o texto Foi tomado Como resenha E que de uma certa forma O Borges evidencia O caráter inventivo Da crítica A gente segura A gente segura Essa informação Para retomar Na conclusão Depois então Que ele acaba De contar Quando o estudante Encontra com essa pessoa Iluminada Não acontece nada demais Na verdade Nada de definitivo Ele não diz O que acontece A história acaba Ele não diz O que a pessoa falou Termina em aberto Essa história E aí o Borges Vai começar A segunda parte Do conto É o Não Borges Mas esse Narrador Crítico Falando os defeitos Do livro Então ele vai dizer Que o livro Ele tem alguns defeitos Porque essa figura Que seria Almo está assim É muito óbvia Que ele é uma alegoria De Deus Que ele deveria Ter feito Ele fala Que um Deus unitário Que se acomoda As desigualdades Humanas A meu ver A ideia é pouco Estimulante Então ele começa A fazer críticas Ao modo como O escritor Desenvolveu a história Ele vai Comparar duas As duas edições E dizer que Uma é pior que a outra Ele vai Depois Citar Possíveis Influências Então ele vai Fazer comentários Aqui sobre outros Escritores Ele na verdade Vai citar Tanto Livros que se parecem Com esse Como Livros que influenciaram Outros Então ele vai falar Do Ulisses Vai comparar Ulisses do Joyce Com a Odisseia E vai tecer Algumas Interpretações Para o que seria Essa figura Então do Almo está assim E aí ele cita Que por exemplo Umas coisas Meio místicas O cabalista De Jerusalém Isaac Ilúria Que no século XVI Propagou que a alma De um antepassado Ou mestre Pode entrar na alma De um infeliz Para confortá-lo Ou instruí-lo Ele vai E aí ele fala Chama-se Ibur Essa variedade De mente psicose Então ele está Comparando essa coisa De um antepassado Entrar no outro Com o fato De que a alma Tassim Deixava Um pouco Do seu brilho Nas outras pessoas Então de uma certa forma As pessoas Mais mundanas Refletiam Parte Do brilho Dessa pessoa Mais iluminada Que seria Almo Tassim Então assim Uma coisa curiosa É que esse conto Ele põe em evidência O leitor E as suas associações As suas referências Porque esse crítico Que lê Esse romance Inventado A aproximação Almo Tassim Ele vai citar Autores Ele vai citar Essas questões místicas Ele vai dizer O que é ruim O que é bom O que deveria ter parecido No início Do conto Ele vai citar Algumas influências Dos poemas Alegóricos orientais Do Islã Ele vai citar No final Ele vai falar Dessas influências Ele vai falar De um tal De colóquio Dos pássaros De Farid Uddin Atar Então a gente vê Aqui O processo de análise De um leitor E o processo E o processo Desse leitor De associações A partir das referências De leitura Que ele tem Então a gente tem Esse espelhamento Aqui para retomar O subtítulo Do livro O jogo Dos espelhos Que se deslocam O espelhamento Nosso Com esse leitor Esse crítico Que é o narrador Do conto E aí Então tem Essa questão Do espelhamento Do Almo Tassim Nas pessoas Como eu comentei Com vocês Logo Depois de Almo Tassim Vem um livreiro E só depois do livreiro Que vem um santo Então o Borges Está aí Propositalmente Ou não Dando uma super valorizada Na literatura Então Próximo Dessa grande iluminação Estaria A literatura A ficção literária Ou os livros Não somente a ficção literária Mas os livros Mas a gente conhecendo Borges Sabe que ele Ressalta o caráter Ficcional Dos escritos Então Da história Da filosofia Enfim E então A impressão Que eu tenho É que Borges Está querendo dizer Que tal qual A influência Que Almo Tassim Deixa nas pessoas Que interagem com ele De que a ficção De uma certa forma Influencia Na realidade E pode Eu acho que essa É uma leitura Possível Considerando Outros contos Do Borges Contos que estão No Ficções Onde ele vai falar disso Do quanto A invenção O que está escrito O que é criado O que é inventado Ficcionalmente Influencia na realidade No primeiro conto Do Ficções Tem isso Que é o Tom Kukvar Orvis Tertes E em outros contos Como o tema Do Traidor e do Herói Ou três versões De Judas É um conto Onde ele vai trabalhar Muito se dá Influência De uma invenção De uma ficção Da realidade E é curioso Porque o conto A pseudo resenha Do Borges Também Influiu no comportamento Real das pessoas Quando elas Foram procurar O livro E isso não é A primeira vez Que acontece Porque se eu não Estou enganada No livro do Monegal Ele diz que O livro do Monegal Chama Poética da Leitura Para quem não sabe É uma análise Da obra do Borges E ele vai dizer Que aconteceu A mesma coisa Com o Pierre Menard Então teve críticos Teve pessoas Na época Que acharam O livro do Pierre Menard Existia Ou se não foi O Pierre Menard Algum outro conto Desses que o Borges Inventa Um livro E as pessoas Compraram Que o livro existia Que aquilo era realmente Uma resenha Então eu acho Que esse conto Ele tematiza Essas duas coisas Essa coisa Do espelhamento Na brincadeira Que ele faz Com o narrador E com a gente Daquilo que Almo está assim Espelha Nas pessoas Que de uma certa forma Poderia ser A própria ficção Enfim E que influencia Na realidade Bom é isso Então fica Com esse vídeo Encerrado O projeto Lendo ficções Eu estou pensando Com carinho A sugestão De muitos De vocês De fazer Lendo o Aleph Eu acho Que eu vou fazer Sim Eu só não Devo conseguir Manter A regularidade De gravação De vídeo De leitura Que eu mantive Com ficções O ano passado A gente teve vídeo Praticamente Um mês inteiro Às vezes teve Até mais De um vídeo Por mês O que acontece Eu estou trabalhando Muito Eu estou tendo Dificuldade Para ler E para gravar E para editar Então eu estou Com menos tempo Mas assim De um modo Mais espaçado A gente deve Então aí Ter uns vídeos Sobre o Aleph Ok É isso Então muito obrigada Pela companhia Pela espera Eu sei que muita gente Ficou esperando Esse vídeo E me digam Qual foi a leitura Que vocês fizeram Desse conto Galera aí Que está acompanhando Põe aí nos comentários O que vocês acharam Do conto Qual foi a interpretação Que vocês fizeram Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau